Olá, relações internacionais. O presidente Lula está em viagem oficial à Europa desde sábado. Em Portugal já foram fechados 13 acordos, entre eles a validação de diplomas e a defesa dos direitos à pessoa com deficiência. Na manhã de hoje, o presidente Lula participou de um evento com empresários dos dois países. Nós queremos construir parceria com as empresas portuguesas e nós queremos que os empresários portugueses construam parceria com as nossas empresas. Nós não queremos vender aquilo que já está pronto, nós queremos construir aquilo que falta fazer. E também nesta segunda-feira o presidente prestigiou a cerimônia de entrega do Prêmio Camões ao compositor, escritor e dramaturgo Chico Buarque. De Portugal, a comitiva brasileira segue para a Espanha. O objetivo é estreitar relações e firmar novas parcerias. Enchentes na Bahia. O governo federal está ao lado da população do sul da Bahia que sofre com as fortes chuvas nos últimos dias. Hoje, o ministro Valdez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional, assina uma ordem de serviço para a construção de moradias no município de Itabuna. Serão investidos mais de 82 milhões de reais nas obras. Abril indígena. E aqui em Brasília começa mais uma edição do acampamento Terra Livre. O tema do grande encontro deste ano é o futuro indígena é hoje. Sem demarcação, não há democracia. Mais de 6 mil indígenas participam do evento, que vai até o dia 28 de abril. Nesse período, o governo federal receberá lideranças e reivindicações do movimento. E o ponto gov de hoje fica por aqui. Siga com a gente nas redes sociais.